Se for o 9.2, 1.8, 1.1, na casa de vocês, vocês utilizem o Nmap. Como eu não tenho o Nmap aqui nessa máquina, mas vocês podem ter para o Windows também, utilizem ele. Se vocês puderem pegar o Nmap para o Windows, melhor, tá? Mas faça esse teste. Liguem o computador, rodem o NETSTAT-N e vejam as portas abertas. Em seguida, abram o MSN ou abram o Skype e rodem de novo. Vejam a quantidade de portas que ele vai abrir para poder efetuar a conexão, para poder logar no serviço, certo? Continuando aqui. Clientes de e-mail como Outlook e Outlook Express também utilizam várias portas, como eu falei para vocês naquela hora. Tanto a SMTP quanto o POP3, SMTPS que pode utilizar ou a 25 ou a 465 e POP3, POP3S que utiliza a 110 ou a 995. Tá? Depende do servidor que estiver configurado. Gmail, por exemplo, só usa a porta segura. Navegar na web é outro exemplo que utiliza vários protocolos. Quando você digita o nome de um site, você já está abrindo uma porta para solicitar o nome do endereço, tá? O DNS. Que utiliza a porta 53, tanto o DCP quanto o DP. Ok? Quando você digita www.globo.com ou etbrax.com.br Você abre uma requisição na porta 53 para um servidor DNS, no caso o seu DNS, tá? De maio. É feito um processo de verificação e esse processo é encaminhado tudo através da porta 53. Quando for encontrado o endereço IP, ok? Vocês vão dar de cara com a porta 80, vai começar a carregar para vocês a página já na porta 80 desse servidor. Na porta 80 do TCP. Ok? Já os programas como Skype, Windows Media Player, MSN e Mule, eles utilizam várias portas, tá? E aleatórias. Ou seja, portas diferentes, nunca são as mesmas, né? Normalmente sem a ordem nenhuma. Pode ser tanto a 18 quanto a 65 mil. Ou, e normalmente são altas, tá? Da porta 50 mil para cima. Você vai ver isso muito. Tanto faz se você abrir o Skype e ele funcionar na porta 29 mil, ou na 47 mil, ou na 50 mil. Quanto na porta 10 mil, 11 mil, tá? Depende da situação do Skype, se a porta estiver em uso ou não, se não estiver. De qualquer forma, ele vai funcionar, tá? Só um detalhe, cada chamada no Skype, ele abre outras conexões diferentes, tá? Nunca ele utiliza a mesma conexão. Nenhum outro software utiliza a mesma conexão. Só por curiosidade, artístico de curiosidade, a FTP, por exemplo, quando você vai enviar e receber um arquivo, ele não utiliza só na porta 21. A porta 21 é utilizada para fazer as requisições, tá? Na 22, normalmente, é onde você recebe. Mesmo sendo SSH ou não. Porque ele utiliza duas portas, de ida e vinda. Agora que vocês sabem como é importante a utilização dos protocolos na vida de vocês, preparem-se, porque durante as próximas aulas, durante a administração de servidores, vocês vão ver como trabalhar com isso, como reconhecer um erro, como saber se o erro foi no servidor, se foi na rede, se foi no switch, ou se foi no seu serviço de rede, tá? Vocês vão aprender como identificar esse problema. Além disso, a gente vai trabalhar com Windows e Linux, tá? A gente vai criar uma rede mista, com servidores mistos. Tanto servidores Microsoft, quanto servidores Linux, interagindo entre si. Para que vocês possam acompanhar melhor esse módulo, eu vou pedir que vocês procurem conseguir esses softwares que eu vou passar para vocês. Joga aqui. O VirtualBox, tá? Que é para vocês criarem máquinas virtuais, para poder criar servidores virtuais e trabalhar com eles. O Ubuntu Oi 10.04 LTS Server, que é uma versão do Ubuntu já para servidor, tá? Ou o Ubuntu Desktop também, para trabalhar como cliente. E o Windows 2003 Standard, como servidor da Microsoft. Esse Windows 2003, vocês encontram no site da Microsoft, em versões de teste, certo? Ela dura 180 dias, se não tiver enganado. Agora, o problema é só encontrar. De qualquer forma, eu coloquei um link lá no fórum, lá no Ava. Vocês dêem uma olhadinha que dá para baixar ele. Se não conseguir pegar ele, pegue 2008. É apenas para que vocês possam testar e fazer, tá? Montar o nosso servidor, o nosso servidor, a nossa rede. O Windows XP Professional, como cliente também, tá? Se você tiver em outro sistema que quer utilizar, pode utilizar à vontade. Tanto no módulo, quanto no chat, quanto no fórum, vocês podem recomendar outros exemplos também, para os amigos, para os colegas de vocês. Nossa atividade, para finalizar. São duas questões bem simples, tá? Vocês vão procurar por dez protocolos que não foram falados nessa aula, e nem estão nos slides, certo? Vão citar eles e vão explicar um a um com as suas palavras. Com as suas portas e transportes, certo? Respectivos transportes. Se eu tenho, por exemplo, FTP. Eu falei, mas vamos considerar que a gente não falou. Vocês vão falar FTP, protocolo FTP, porta 21, protocolo, talo, transporte, TCP. Ou DNS, protocolo, TCP e UDP. Transporte TCP e UDP. Vocês vão ter que falar sobre esses protocolos, dez diferentes, que não foram falados nessa aula, e nem estão nos slides, tá? Aquele exemplo que eu passei para vocês, de ligar o computador de vocês e executar o comando NETSTAT-N ou o NMAP, tá? De acordo com o sistema que vocês utilizam. Vão abrir o MSN, vão tirar um status, né? Vão me dizer o que aconteceu quando vocês rodarem esse comando. Em seguida, vão abrir o MSN ou o Skype da vida e vão rodar novamente o programa. Vão me falar o que aconteceu e quais foram as diferenças, tá? De uma situação para outra, desculpe. Só quero isso nessa primeira atividade, sem maiores problemas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar no fórum ou no chat. Vocês vão mandar aí um documento de texto, tá? Seguindo o padrão de formatação que eu coloquei lá no fórum, tá? São as normas da BNT resumidas. Sigam elas, que eu vou começar a cobrar desde já. Podem pesquisar na internet, desde que coloquem a referência, tá? Se copiar e eu descobrir a cópia, verificar a cópia é zero, sem choro. E não copiem dos colegas também. Se copiar dos colegas, é zero para os dois. Para quem copiou e quem foi copiado, ok? O prazo da atividade é dia 30 de setembro, até as 12 horas. Até a próxima quinta-feira, às 12 horas. E é isso, pessoal. Espero que tenha assimilado o meu conteúdo, qualquer coisa. Vou estar no fórum, no chat, aguardando vocês. E a gente se vê por lá. Dúvidas, Tati? Não, não temos nenhuma dúvida. Então é isso, pessoal. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Etebrax. Corroia. Etebrax.